Oi gente que ama flores, gente que tem coração bom, eu tenho a Fantasia eu acho que ela não tem perfume não tá gente, mas a Fantasia tem uma mistura de rosa com amarelo a flor vem do amarelo até chegar nessas bordas cor de rosa esmaecida, em degradê uma flor dobrada, uma planta muito generosa, cresce rápido, floresce bem uma flor de tamanho médio grande que você deve ter na sua coleção Fantasia é muito florífera, Fantasia não para no site, é como um pãozinho fresco, entrou acaba por isso sua coleção também precisa de uma dessa vamos lá, passe no apoloniagrade.com.br e tenha uma fantasia na sua vida beijo, tchau tchau, tchau Evirana